Seja piado! Ei, ei, vai levar no cú! Ei, ei, vai levar no cú! Ei, ei, caúcho, piado, caúcho, piado! Já somos a sua senhora, E o meu povo pode ser piada, E o meu povo é o meu povo! Ei, ei, caúcho! Ei, caúcho! Ei, caúcho! Vamos polícias! Esta noite, Queremos que ganhar! Ei, ei, Alegre! Nosso privado é! Ei, ei, Que o meu povo é o meu povo! Onde ela ganhou! Me dá, me fui tô cá, Me dá, me liufou! Me dá, keíma, me liufou! Me dá, keíma, me liufou! Vai tomar no cú! Vamos, vamos ver o timão, vamos ver o timão, não vai de lutar! Música Coriza! Coriza! Coriza!